Oi, meu nome é Vanessa, a goiana holandesa. Estamos na estação de trem de Eindhoven, indo em direção ao aeroporto Schiphol, em Amsterdã. De lá nós vamos pegar um avião para Paris, nós vamos passar a Páscoa em Paris e vou registrar tudo a viagem. Espero que gostem. Fique aí. E essa primeira etapa é aproximadamente uma hora e meia. Chegamos no aeroporto de Amsterdã, Schiphol. Agora vamos fazer check-in e ir para Paris. Pronto, estamos na fila do embarque. Estamos em terra firme. Agora estamos à procura da estação de ônibus aqui do aeroporto, que é a Orly, a gente está no Orly Airport. E de lá a gente vai pegar, aqui a gente pega um ônibus, de ônibus a gente vai para uma estação de metrô. Aí dessa estação de metrô a gente pega o metrô até uma outra estação que é perto do hotel. Mas eu mantenho atualizado. Comprando o ticket. E aí E aí E aí E aí Essa é a estação que a gente está indo agora Pronto, estamos no ônibus E é assim, vocês saem do aeroporto no sentido de pegar um táxi Fica do lado esquerdo Ao invés de você ir no sentido dos táxi, vai para o lado esquerdo É meio escuro, é meio abandonado, mas pode ir com fé que dá certo No nosso caso, foi no portão 5 aqui É uma estação de ônibus normal Daí já estava aqui, a gente colocou o ticket dentro da maquininha Que é essa maquininha aqui E pronto, colocou lá o ticket e agora a gente já está partindo A previsão é de 23 a 30 minutos até lá Chegamos na estação do busão Agora bem em frente, fica bem em frente mesmo a estação para pegar o metrô Agora a gente vai comprar o ticket para ir para a estação Barbos Que é a estação lá perto, lá onde a gente vai ficar E este é o ticket para o metrô Este é o metrô que a gente vai pegar agora Número 4 Vai demorar mais ou menos 21 minutos para a gente chegar para a estação Barbos E olha lá Está perto do hotel Olha lá, eles estão chegando Chegamos na estação Barbos 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 Chegamos no hotel Agora vamos tomar um banho Ver algo para comer E descansar Até mais Obrigado.